Fala pessoal, tudo bem? Estou pensando que sou fone aqui, soprano, marca R, americano, estou bebendo e estou deixando o link da descrição desse vídeo, quem quiser se interessar, está disponível para a compra, quem quiser fazer um somzinho e o que vocês sentirem todos esses filmes. Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem?